Mano, aconteceu uma parada que fugiu totalmente das minhas previsões, totalmente do que eu achava. Na verdade, eu ainda acho que isso daqui que aconteceu foi uma besteira, uma besteira gigantesca, enfim. Rapaziada, pra quem não sabe, na Operação Reptite, a Valve lançou novas coleções de skins para alguns novos mapas, né, como Mirage, Dust, Train e Vertigo. Train não tá no Map Pool, né, competitivo, né, mas Mirage, Dust e Vertigo estão logo nesse Major, né, que acabou de acabar o Stockholm 2021. Tivemos drops da AWP Desert Hydra Souvenir, por exemplo. E qual que é a fita? Pô, uma Dragon Lore, hoje, custou 8 mil dólares. Uma Dragon Lore Souvenir, Factory New, mais de um milhão de reais. E aí, muitos pensam, pô, então, a Desert Hydra também vai ser muito caro, né, a Desert Hydra Souvenir. Eu, tipo, que não, né, por conta do sistema de drop. Afinal, você vem aqui, compra fichas, com essas fichas você resgata lá, é, quantos pacotes de lembrança quiser, logo, o drop é muito maior. Tipo assim, eu não botava e continuo não botando. A expectativa muito alta no preço, né, dessas skins Souvenir da AWP Desert Hydra, Nakara, Besca Dourada, mas aconteceu uma venda aqui esquisita. Sério, antes de eu mostrar pra vocês essa venda, eu quero explicar o porquê de eu não botar tanta fé. A WP Dragon Lore Souvenir existe desde 2014. Hoje, existem no mundo 112, porque naquela época o sistema de drop era dificultado. Você não podia sair comprando o pacote de lembrança rodo. A Desert Hydra, em menos de um mês, já tem 238, né, e assim, ano que vem já tem dois majors. Mirage, acho que não vai sair do map pro competitivo, então mais drops acontecerão. Vocês podem ver também que a WP Desert Hydra Souvenir existem três já, com float 0.00. Dragon Lore nenhuma, a melhor é uma 0.01. Então, eu de verdade não achava que essa Souvenir AWP Desert Hydra passaria de 5.000 dólares, tá ligado? Acho que ia ficar nesse limite. Mas, AWP Desert Hydra Souvenir Factor New, mais barato aqui no mercado, 176.66.000. Então, em total, 27.000 dólares, cara. É, foda. E aí vocês podem falar, pô, cachorro, é, o pessoal não se deu por esse valor, não vendeu ainda. E aí eu digo que não, mano. E aqui que tá o bagulho que eu não entendo. Tivemos uma vendida por 167.000 RMB. 26.000 dólares. Foi a Factor New 0.008, deixa ele é melhor por enquanto. Tá no inventário de um americano. Essa é a skin, tem o adesivo da Tylu, da Movistar Riders. Nem pra ter os adesivos ali de times interessantes. Manaví, sei lá, uma Face, uma G2. Tylu e Movistar Riders, tá ligado? Cê é louco, pai. Tudo bem, é um item Souvenir com float excepcional. Não tem sentido pra mim, não, cara. Algumas outras foram vendidas aí por uma média de 7.000 dólares, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Não sei a média. Essa, né, com float especial, saiu por mais de 26.000. É loucura. Pra mim esse cara fez besteira, não tem sentido nenhum. Tem até um tweet aqui. E nesse tweet, pô, as pessoas não entendem, tá ligado? Tipo, não faz sentido, cara. Não faz sentido. O Kirito foi o cara que comprou. Não sei se ele comprou pensando no investimento, mas caso tenha feito isso, na minha opinião, foi uma bela compra de merda. De verdade. Mas é a minha opinião. Vamos ver, vamos ver aí o desenrolar com o passar dos meses. Mas eu acho que foi besteira. Mas eu acho que foi besteira. Mas eu acho que foi besteira.